E o ministro da economia, Paulo Guedes, o famoso Posto Ipiranga, deu uma aula no evento da XP Investimentos. Lá ele falou sobre a reforma da Previdência, a importância do Brasil ser mais Brasil e menos Brasília, tudo isso e muito mais. Vamos ver um pouco aí. Atender a vontade do povo, é uma democracia. Ela quer recursos para a saúde, educação, saneamento, descentralização de recursos. Daí o nosso lema, mais Brasil, menos Brasília. Menos comando central, menos planificação, mais economia de mercado, mais recursos para estados e municípios, onde o povo vive. Esse recurso tem que descer. Se falta segurança pública... Se falta segurança pública, se faltam hospitais, se falta saneamento, esse recurso tem que descer. Esse recurso não podia estar lá em cima. Paulo Guedes também fez duras críticas ao estilo que o presidiário governava o Brasil. Vamos ver aí. É uma série de abusos que ocorreram. O presidente torce para um time, surge um estádio. O presidente gosta de um empresário, ele vira o maior empresário de proteína. O presidente gosta de um empresário, um banco público é capitalizado, esse dinheiro vai parar lá e, de repente, você tem a maior empresa de proteína animal do mundo. O presidente gosta de outro, vira a maior empreiteira da América. Não é assim. Nenhum presidente pode ter tanto poder. O poder, a essência da democracia, democracia e mercados são algoritmos de decisão descentralizados. A democracia vive exatamente da limitação de poderes e descentralização. Paulo Guedes também agradeceu e elogiou o apoio da população, que está fiscalizando em todas as redes sociais, indo às ruas e fazendo com que tudo isso, com que toda essa mudança seja possível. Vamos ver aí. Um agradecimento, porque eu vejo que há um apoio maciço nas ruas, nesses movimentos. Sempre um movimento construtivo, não é xingando ninguém, é pedindo. As mobilizações são pacíficas, o povo vai para a rua, canta coisas. Eu nunca vi isso. Um milhão de pessoas na rua pedindo, querendo uma reforma de um trilhão, um trilhão, não sei o que. Isso é um negócio de doido. Nunca aconteceu isso antes no mundo. O sujeito aí fala assim, olha, pode fazer uma reforma, pode cortar a minha previdência futura, porque eu acho que isso é melhor para o país. Isso é um sinal de maturidade extraordinário. Entendeu? Eu sou do tempo em que você falava, vamos segurar um pouquinho os gastos do governo. Despejavam óleo quente, pedra, passeata, tudo para matar o sujeito que está propondo consertar o país. Então, hoje eu vejo isso com muita alegria, de ver o envolvimento da população de uma forma pacífica, um esforço de participação. Vejo que os mais jovens estão super esperançosos e apoiam essas mudanças. Acho que tem uma geração mais velha, que é a minha geração, que de certa forma desistiu do país. Mandaram recursos para fora, não acreditam mais, acho que o Brasil é muito complicado. Por isso que nós temos essas metas de o Brasil sendo uma das economias mais ricas do mundo, do ponto de vista de recursos naturais. Qual o obstáculo? Por que uma das três economias mais ricas do mundo em recursos naturais, por que ela não é uma economia dinâmica? Por que o povo ainda não sauda a pobreza? A resposta é o seguinte, é uma prisão cognitiva. É uma prisão cognitiva. Nós somos prisioneiros de ideias obsoletas, atrasadas. Então, na hora que nós nos libertarmos disso, nós vamos saber transformar essa riqueza financeira, essa riqueza material, em prosperidade para todos. Nós estamos muito próximos disso. Eu percebo esse amadurecimento da população quando eu vejo a forma das manifestações. Não tem violência, não tem nada, são só exortações à participação. Isso funciona. Todo mundo que olha isso se sente mais tranquilo para votar a favor de reformas, de coisas que são modernas e vão ajudar o Brasil. Então, eu estou super otimista. E para finalizar o vídeo, Paulo Guedes fez muitos elogios à população brasileira e também ao governo de Jair Bolsonaro, que representa, sim, a maior parte da população brasileira, que é conservadora e tem bons costumes e ótimas intenções no coração. Vamos ver aí. Eu estava elegendo muita gente com bons princípios, com bons modos e péssimos princípios. Tinha muita gente com bons modos, educada, etc., mas com péssimos princípios. E, de repente, vem um cara que todo mundo fala que ele tem maus modos, mas tem ótimos princípios. Eu tenho convivido com o presidente, eu não vejo um milímetro de comportamento dele que fosse, a não ser uma ingenuidade ou outra, numa coisa ou outra, assim, tipo assim, não, mas não dá para ajudar aquilo ali, não? Como agora, o negócio da presidência? Pô, dá para ajudar aqui, não sei quem diz aqui. Presidente, é o Congresso que está com a reforma, agora é o jogo que segue, bola com eles, eles é que vão aprovar esse negócio lá. Mas, assim, o senso de justiça, o senso de correção, de acabar com corrupção, de fazer a coisa certa, é uma determinação do homem. O homem tem força de vontade, tem apetite, blindou os ministros para fazerem o que tem que ser feito. Se, de um lado, parece que está carente na coordenação política, na verdade, isso é um problema de comunicação, um código de comunicação. Tinha uma forma de comunicação no Congresso, tem uma outra forma chegando, não houve ainda essa acomodação, a coisa ainda está balançando. Mas, no final, vai dar certo, porque os congressistas também foram eleitos e têm bons propósitos. Tem uma ou outra criatura do pântano que ainda vive no paleolítico, mas tem muita gente querendo acertar, e eu sou testemunha disso. Essa aprovação que os senhores estão vendo agora é uma comprovação dessa tese de que a maioria lá quer botar para funcionar. A maioria quer botar para funcionar. Então, eu agradeço a vocês e jogo aqui no ar um ar de esperança. Eu acho que o Brasil realmente vai mudar e vai mudar para melhor. Nós estamos muito próximos disso. Então é isso, pessoal. A entrevista completa e a aula completa de economia é possível se encontrar aqui no YouTube, no canal da XP Investimentos. Vale a pena conferir lá, pessoal. A corretora de investimentos tem conteúdos bastante interessantes. Se você quer aprender sobre educação financeira e muito mais, acompanhe o canal deles lá. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal Contabilidade TV. Economia Política e muito mais é aqui no canal. Aproveite também para conhecer o canal parceiro nosso, o canal Opinião Sincera. Você que gosta de carros e automóveis e quer saber tudo sobre o mundo automotivo, inscreva-se lá. Os links vão ficar aqui na descrição. Muito obrigado e comenta sua opinião sobre a sala de economia de Paulo Guedes. E até amanhã!